Segunda-feira, né? Pra quem trabalha final de semana, a segunda é daquele jeito. Hoje eu vou pro samba, hein? Luquinhas cavando, Israel bateu de primórdia, o desvio! GOOOOOOOL! Mancini é do Santo André Inteli! Vamos lá, Juninho passou por ela, fica como opção pra receber. Bola pra ele, ele pisa, bate, é o desvio e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fosca Taratas! Juninho! Molada curtinha, devolução pra ele, ele tenta o passe e a aceleração, a devolução, ele tocou, olha a chance de um belo GOOOOOOOL! 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 Malcom! É do Fosca Taratas! Olha que belo toquinho pra ele, ele ficou com o gol vazio. Olha aí o gírio e a batida no canto! GOOOOOOOL! É dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele! Bob, o Bob, gol! Rapidez de raciocínio e a batida no canto, tirando do goleiro, se liga só, já dominou tirando e bateu no cantinho! Tô no meu segundo jogo, primeiro jogo eu fiz um pátio né, San José empatou, ganhou, perdão, ganhou do Esporte Futuro, verdade, aí a batida pegou o goleiro, deu sobra, acabadinha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Junior! Dominou, devolveu o Bob de novo, traz pra batida, pega o peixe, tá sem goleiro! Bob fechou o espaço, olha a chance do Fosca! GOOOOOOOL!!! É do Foz Cataratas, Trentin! O jogo fica nesse espaço apenas, sem efetividade o Santo André em tele, fica trocando passes somente, girando peças, mais nada de bola na direção do gol do Peixe, Charopinho tenta a batida, sem goleiro, veio o Foz Cataratas para aumentar! GOOOOOOOL!!! De Feimposa!!! É do Foz Cataratas!!!